Bem, eu vou responder, rapidamente, antes da minha aula começar, uma pessoa que comentou aqui no canal, né? Foi o Gustavo Michelon. Então, já tem uma gambiarra aqui, tô usando até o celular e esse microfonezinho aqui. Nem sei se vai ficar válido de boa, né? Mas é porque eu já desmontei tudo aqui, eu vou ter aula daqui a pouco e não tem como, né? Mexer agora. Mas eu acho que vale a pena comentar, tá? Foi na live, né? Que eu fiz com o pastor John, num corte, onde eu falei, são muitos calvinistas brasileiros ainda estão na fase de jaula. E o Gustavo comentou bem assim. Então, obviamente, né? Fica claro que ele é arminiano aqui, eu acho. Então, a heresia do calvinismo, no caso, deixa as pessoas, a pessoa nervosa, é isso, né? Então, eu fui e respondi a esse comentário. Eu falei, olá, você sabe bem o que é heresia? Estou perguntando com honestidade e respeito a você. Fui pastor arminiano e abandonei essa forma de pensar ou tentar reputar o calvinismo. E na medida em que ia estudando, fui convencido de que o ensino, que hoje chamam de calvinismo, é bíblico de verdade. Eu não segui o caminho de outros que preferem o bom senso do que o texto bíblico. Por isso, se você quiser ser honesto em sua jornada, leia a sua bíblia completa, muito mais de uma vez, leia as institutas de João Calvino e mais, desafio você a acompanhar algumas playlists aqui no canal. No que você for, tendo dúvida, terei prazer em responder. Então, ele foi e respondeu. Obrigado pelo comentário. Primeiramente, externo, meu respeito a você. Então, eu também agradeço. Muito obrigado. Eu passei por uma fase de dúvidas em 2010, quando descobri o calvinismo, mas superei os cinco pontos com teologia bíblica sistemática. Então, Gustavo, vamos lá. Eu não sei, claro, nós não nos conhecemos, então eu não sei qual foi a sua experiência com isso. Eu só queria deixar algumas questões claras para você entender. Se você entrou ou conheceu o que se chama de calvinismo pelos cinco pontos, eu posso dizer que você conheceu ou você entrou pela porta errada. Esse, na verdade, não é um problema somente seu, tá? Entendeu o que eu quero dizer. É um problema geral no Brasil. E eu não estou falando somente com você, que provavelmente é arminiano, mas eu também falo isso com respeito a quem se chama de calvinista hoje, tá? Então, boa parte das pessoas que se chamam de calvinistas e que defendem os cinco pontos com tanta veemência, com tanta força e brigam por conta disso e debatem e agem como se fossem PHDs, doutores nesse assunto, são as pessoas mais rasas, mais rasas e que não entendem nada do que é calvinismo. Absolutamente nada, 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 nada. E por conta dessas pessoas, o calvinismo tornou-se uma coisa, assim, muito banalizada, tá? Na verdade, calvinismo ou calvinistas, não é? É muito mais uma ofensa do que algo que nos representa de verdade. É claro que já nos acostumamos com o termo, tá? Então, meio que o uso fez com que não ligássemos mais. Mas as igrejas, não é? Que são apelidadas de calvinistas, não é? Que são as igrejas reformadas, elas sempre se chamaram de reformadas, tá? E digamos que o tal dos cinco pontos, não é? Eles são apenas um resumo, não é? Um resumo da nossa soterologia. Só isso, tá? Só isso. E é só uma parcela. As pessoas, às vezes, querem tratar como se fosse a coisa mais importante, o que é central e que outras doutrinas não têm tanto valor. Quando, na verdade, não é assim, tá? Na fé reformada, e se vamos usar o nome calvinista, a fé calvinista, entre aspas, porque não é isso que nós estamos querendo dizer, não é? É muito mais profunda, é muito mais complexa, diversa do que isso. Então, o que fazem é resumir. Se você começou com o cinco pontos, você começou pela porta errada. E eu entendo porque eu também comecei pela porta errada. Tanto é assim que, quando eu conheci, não é? Essa questão do calvinismo, eu também fiquei, assim, muito impactado com o ensino a respeito da soberania de Deus, da salvação, etc. Predestinação e tal, 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 eleição incondicional e tudo mais. E eu fiquei realmente limitado a isso, tá? Então, eu passei por uma fase de mudança muito grande da minha vida. E quando eu conheci a doutrina reformada mesmo, quando eu percebi que os cinco pontos eram apenas a ponta do iceberg, que há muito mais, com tamanha importância, tão importante quanto a questão da soteriologia, são as demais doutrinas, não é? Então, eu comecei a me aprofundar. E isso me fez mudar também. Eu diria, de novo, não é? Porque eu percebi que, por exemplo, a soteriologia, no caso, é o tal de cinco pontos, analisá-los de maneira separada é incoerente com a tradição reformada e não nos ajuda a compreender bem. Tanto é que pessoas que se dizem calvinistas e só subscrevem, digamos assim, os cinco pontos, homens, elas são incoerentes na sua teologia como um todo, né? Então, eles acham que são calvinistas por conta disso. Eu não considero uma pessoa que dizem... Eu creio na Tudipe, nos cinco pontos. Eu não posso ser uma pessoa dessa calvinista ou reformada. Pra mim, é só um entusiasta que está do outro lado do muro, comemorando algo que nós vemos como sendo apenas parte de toda uma teologia. Entendeu? Então, fica um conselho, né? Claro que isso não quer dizer que isso vai mudar, certo? Eu respeito, como eu falei. Eu só não respondo pessoas que vêm aqui no meu canal e me desrespeitam, né? Mas se a pessoa mantém o seu respeito e é honesta nesse sentido, eu vou manter também o mesmo padrão. Então, eu vou respeitar. Eu converso, às vezes, com católicos romanos e com outras tradições cristãs também e eu tenho respeito. Eu preciso dizer que os outros estão errados. Isso faz parte. Assim como você também acabou chamando, né? Ou dizendo que o calvinismo é heresia. E eu não acho isso incoerente. Eu acho isso correto, tá? Eu acho correto. Eu acho mais honesto, mais honesto do que as pessoas que se dizem calvinistas hoje, pastores, líderes, e ficam tratando o arminianismo como se fosse um mero erotológico. Quando, oficialmente, nas igrejas reformadas desde o século XVII, arminianismo é heresia. É assim que nós entendemos. Então, eu estou falando isso com honestidade e respeito à sua honestidade de tratar também o calvinismo como heresia. Porque, vamos ser honestos, né? Ou é uma coisa ou é outra. Não tem esse negócio de meio termo. Eu acho isso muito bom, na verdade, tá? Isso não quer dizer que eu não considere você como um crente, não é isso. Eu acho que talvez, eu falo com honestidade, talvez você tenha estudado pouco sobre a tradição reformada e conheceu só essa fatia, não é, desligada de todo o resto. Eu posso afirmar pra você que se você estudar teologia reformada de verdade, você vai perceber que os cinco pontos, eles fazem sentido quando você conhece o todo, porque você percebe as bases para esses cinco pontos. Eles não são isolados. Quem tem isolado isso tem criado monstros teológicos, infelizmente, e são difíceis de lidar. Tanto é assim, Gustavo, que muitas pessoas que se chamam de calvinistas ou reformadas hoje, quando eu converso, eu estranho, cara, tipo assim, como assim você é reformado? Nós somos de mundos totalmente diferentes, cara, porque isso não é reformada, não. Entendeu? Na situação, eu estranho, justamente porque elas começaram com esse negócio de cinco pontos e, consequentemente, em algum momento, talvez isso não se sustente. Não se sustente por quê? Por uma questão de lógica, muitas vezes, né? Então, pesa sobre quem está estudando os cinco pontos somente a lógica, a filosofia, o bom senso e você não tendo uma base maior em toda a escritura, não é? Não tendo uma compreensão geral de toda a escritura e da teologia bíblica como um todo, especialmente teologia da aliança, né? Digamos assim, como é que você vai sustentar isso? Então, pessoas que acabaram entrando pela porta dos cinco pontos acabam saindo pela mesma porta. Talvez tenha sido o seu caso. Então, é um conselho que fica o seu, a sua, não é, digamos assim, fica na sua consciência, não é? A desembargo de você mesmo, é, acatar ou não esse conselho, tá? Então, de maneira respeitosa, eu diria pra você, se você não estudou as institutas de Hugo Calvino, leu de verdade, com honestidade, faça isso, tá? Faça isso. Você tem a opção aí, aquela que tem na Amazon, que é essa aqui, são os dois tomos, né? Vou pegar só um, pra não bagunçar aqui. Mas são dois tomos desse livrinho aqui, eu recomendo, vale muito a pena você estudar, e também tem opções em PDF também, tá? Vale a pena você estudar, ler de verdade, eu acho que uma das coisas que muitas pessoas não fazem, não estou dizendo que é o seu caso, só recomendando se você não fez. É, acusar o calvinismo, né? E bater em Calvino, sem nunca ter lido Calvino, então é bom. Além de vários comentários que ele tem em vários livros da Bíblia, eu realmente acho muito importante fazer a leitura completa das institutas, porque você vai ter acesso à fonte, ou seja, à fonte do que eu digo, do pensamento calvinista. Para você entender que Calvino não é aquilo que muitas pessoas pensam ou acham, né? Então, tem que tomar cuidado para não tomar partido sem entender realmente do que é. Quando eu mudei, no caso, me tornei um reformado, isso foi feito depois de muita crise, cara, muita angústia, muita raiva, eu combatia isso também. Então, assim, a minha mudança deu-se quando eu deixei de ficar lendo materiais contra os calvinistas e comecei a ler Calvino. Eu falei, olha, não, não está sendo correto, honesto, eu estar lendo materiais de teologia sistemática que se opõem, por exemplo, a Calvino ou a teologia reformada como um todo, sendo que eu não estou indo ler os calvinistas. Então, eu resolvi ler Calvino, pronto. Comecei a ler as institutas de Calvino, isso mudou. E eu conheço outros irmãos que passaram pelo mesmo processo. Eles quiseram refutar os calvinistas lendo Calvino para encontrar o que eles viam na cabeça deles e ver que Calvino era um monstro, praticamente. Então, quando eles leram Calvino, leram as institutas da região cristã, eles ficaram um pouco espantados, porque não era nada daquilo que eles pensavam. Eu posso até dizer para você, muitas pessoas imaginam que Calvino, bem como calvinistas deveriam ser assim. Calvino é predestinação, Deus predestinou, Deus predestinou, soberano sobre tudo, Deus predestinou. E, na verdade, não é isso. Se você ler as institutas, e eu estou dizendo isso porque eu sei, Gustavo, eu sei que boa parte desses supostos calvinistas brasileiros nunca leram as institutas da religião cristã e nenhuma confissão reformada. Nenhuma, mas nenhuma mesmo. E vão com essa mentalidade e falam sobre Calvino, sendo que eles nem conhecem, na verdade, a literatura de Calvino de verdade. E aí, se eles vão até as institutas, vão perceber que Calvino não fica fazendo isso. Se você tem uma coisa que é bem mais notória em Calvino, nas institutas, é a questão da adoção, por exemplo. Ele desenvolve, foi o primeiro realmente, dos protestantes, que realmente sistematizou o pensamento reformado e fez isso de uma maneira majestosa. Não quer dizer que tudo, exatamente tudo o que ele disse, há um certo tipo de concordância, mas na maioria. Então, as igrejas reunidas, e não pessoas que particularmente aceitaram o que ele disse, mas teólogos reunidos, as igrejas reunidas realmente avaliaram esse conteúdo. Muitos foram alunos dele e então surgiram as confissões reformadas. Então, até mesmo para nós reformados, o que a nossa teologia não é de Calvino. Nós não subscrevemos as instituições de Calvino, nem um livro de Calvino. Nós subscrevemos as confissões das igrejas reformadas. Então, porque é teologia da igreja. Elas são defendidas pela igreja, digamos assim. Ou seja, são os teólogos, os pastores da igreja que se reúnem, se reuniram naquele período para debater a respeito não é da verdade, do evangelho. Então, para mim, é um material muito mais confiável do que apenas Calvino. Então, digamos assim que eu vou concordando com Calvino à medida que eu comparo com as confissões da igreja. Não é o contrário. Então, para quem não conhece isso, vai acabar se frustrando com essa questão de cinco pontos, porque em um momento vai ser conflitoso mesmo. Aí, então, eu falei sobre as institutas, mas se você pensa, por exemplo, em dogmática, em sistemática, eu recomendaria tanto leitura de Lois Berkhoff, tá? Comprar o livro de Lois Berkhoff, como também, se puder um dia, a dogmática de Bavik. Esses materiais devem ter disponíveis na internet também em PDF. Se tiver paciência para ler, é muito bom, né? Porque especialmente a dogmática de Bavik, que é um teólogo clássico reformado também, você tem conteúdo muito exaustivo, né? Então, uma contraposição. E eu queria aproveitar e recomendar outro material para você e para os demais irmãos que estão aí, para quem está aí na internet, né? Os inscritos. Porque eu considero muito bom, tá? Então, para você ter uma ideia, não são cinco pontos, mas temos aqui no canal playlist de aulas nessas confissões. Então, aqui tem... São as três formas de unidade das igrejas reformadas, nós subscrevamos e tudo mais. Confissão Belga, Catecino de Heidelberg, Cânone de Dorte. Somente os Cânones de Dorte é que ensinam, de maneira mais específica, a sotrilologia reformada. Nos outros dois documentos você vai achar a mesma coisa, mas só explicado brevemente. Os Cânones vão desenvolver isso mais, ok? E mesmo assim, como o próprio Pastor João falou em toda a live, os cinco solas falam mais do que os cinco pontos. E eu queria recomendar esse livro aqui, tá? É um livro que foi lançado recentemente, é um comentário da Convenção Belga, vale muito a pena, tá? Tem conteúdo suficientemente para explicar os artigos da fé. E é claro, né? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo as playlists do canal. Então, acompanhe. Eu desafio você realmente a acompanhar as playlists e vá assistindo. Se você for tendo dúvida ou discordando, sei lá, faça perguntas, comentários, eu terei prazer em responder. Certo? Eu faço isso porque eu realmente prezo muito pela honestidade da pessoa, né? Se a pessoa realmente quer, você fala assim, eu rejeito isso, então saiba o que você está rejeitando mesmo. Não rejeito uma caricatura porque não é correto isso aí, não. E eu sei que muitas pessoas, não com maldade, é claro, né? Acabam fazendo isso porque, infelizmente, o acesso que tiveram ao que é chamado de calvinismo foi através de algo bem raso, infiel, incoerente, contraditório e não sabe realmente como nós pensamos, tá? Então, fica aí a recomendação pra você. Eu espero que mais pessoas possam também pensar a respeito disso. Para que, digamos assim, se é pra não ser reformado calvinista, então a pessoa não seja, mas ela possa ter condições de responder, não é? De maneira geral, não é? O porquê não é e refutando corretamente o que realmente nós pensamos e não ao que disseram o que nós pensamos, tá bom? Uma compreensão errada da mesma coisa. Tá certo? Muito obrigado aí, Deus abençoe.